Bom gente, as pessoas estão reclamando da poeira, da enorme poeira aqui na rua Hugo Santa Cruz na cidade de Sumé ocasionada pelo grande fluxo de veículos que circula devido ao desvio feito para essa obra de esgotamento sanitário que está difícil de sair, viu? Vamos ver na reportagem A obra de esgotamento sanitário está em andamento, obra que teve início há cerca de um mês e por causa dessa construção um desvio foi feito, pois a rua Hugo Santa Cruz é uma das mais movimentadas da cidade e liga o centro ao maior bairro dela e também é uma PB que dá acesso a outras cidades do Cariri Paraibano uma via de muita importância que não poderia ficar interditada e por isso a existência de um desvio desvio esse que vem incomodando alguns moradores e populares da cidade é que a poeira, segundo esse morador, é enorme e prejudica quem reside por ali Flávio, você tem se incomodado aqui com a poeira desse desvio? Naturalmente, como todos do bairro e principalmente as crianças e os idosos Porque, na verdade, o ideal era molhar duas vezes ao dia, né? Porque está terrível, olha a situação que está ali Está incomodando todos os moradores aqui A minha casa está fechada aqui dia e noite, não pode abrir as portas por causa da poeira E estamos esperando eles resolverem alguma coisa, né? Vê se resolvem alguma coisa, tomo atitude até a obra acabar ali, né? Porque acho que está atrasada aquela obra ali, já era para estar terminado, né? Estamos aí, estamos esperando, né? A poeira da estrada do desvio não está incomodando apenas os moradores desse local O mototaxista Jardel também se sente prejudicado e fala sobre o cenário Rapaz, é um poeirão danado esse desvio aqui, viu? Isso tem que ser o mais rápido possível atendido ao pedido dos populares Porque isso é prejudicial demais às crianças, aos idosos E a todos nós, né? Mototaxista, taxista Que passa sempre por esse desvio aqui Que a poeira é muito grande Ah, eu acho que, na minha opinião O vereador Cordeirinho sempre tem solicitado pipas d'água Para resolver o caso dessa poeira aqui, né? E foi, o prefeito prometeu, quando foi feito esse desvio O prefeito prometeu a jogar pipas d'água todos os dias aqui nesse desvio Mas ele não vem concluindo com o que ele prometeu A cobrança para aguar o trecho que causa a enorme poeira é feita pelas pessoas A estrada chega a ser aguada uma ou duas vezes por dia Porém, tem dias que nenhum carro-pipa aparece com água para baixar a poeira Assim, os populares ficam insatisfeitos Eu espero que as autoridades venham, pelo menos, dar uma olhada Como é que está a situação dos moradores aqui Para a gente ver o que pode fazer, né? Não, eu concordo Eu concordo com o desvio, né? Ser feito, mas Tem que Aguar, né? Tem que aguar, porque aqui é a terra solta A poeira é enorme Prejudica muita casa próxima Prejudica a população Então, o que tem que ser feito? Tem que pegar um pipa d'água Jogar, né? Todos os dias Para baixar a poeira Porque eles estão fazendo uma obra lá em cima Lá no Mandacaru de cima Estão fazendo uma obra lá E nem tem trânsito de veículos Nem trânsito de veículos tem lá E o pipa é 24 horas Aguando lá E por que não agua aqui Nesse desvio Que é o trânsito enorme todos os dias Lembramos que estamos em um período muito seco A temperatura durante o dia é muito alta E o sol é o que predomina Assim, mesmo aguando o trecho Uma ou duas vezes por dia A poeira ainda é muito grande Grande problema, né? Mas a gente lembra e relembra mais uma vez A gente não está aqui na tentativa de Desqualificar a importância dessa obra A gente lembra muito isso Porque as pessoas às vezes pensam que A gente é contra Ou está procurando alguma coisa para criticar Na realidade não é isso O que a gente está fazendo É além de atender a reivindicação das pessoas Porque as pessoas é quem estão nos procurando A gente não está indo simplesmente lá CTV vai lá e está procurando aí Vítimas, né? A gente não está procurando vítimas A gente está ouvindo a população A população solicita E a gente vai lá ouvir E esse é o papel da imprensa A gente tem que ouvir as pessoas As pessoas vão lá, nos chamam, querem falar A gente não pode se recusar Nenhum meio de comunicação pode fazer isso Isso infelizmente A gente solicita as informações da prefeitura Mas a prefeitura não fornece as informações Tem um grande problema em fornecer Um problema grande de comunicação Para fornecer as informações para a gente E aí fica nessa questão, né? As pessoas ficam sem saber Quando essa obra vai acabar Não se tem uma resposta A gente repetimos Sabemos da enorme importância dessa obra É uma obra que causa transtorno Sim, sempre vai causar transtorno Uma obra como essa Mas a população também merece uma resposta Um tempo, um prazo Isso não pode passar Já faz o quê? Mais de 30 dias Cavando um trecho aí de 100 metros Isso de certa forma aí Em países desenvolvidos Isso é inadmissível A gente viu a China Japão fez um hospital aí 30 dias Isso do zero Cavando, escavando ali o solo De forma enorme E aqui o pessoal não consegue cavar uma vala aí de 100 metros É isso Merece, a população merece a resposta E ignorar Ignorar a imprensa Ignorar a CTV Dá a resposta só a uma determinada mídia estatal Haja vista que os públicos são diferentes O mesmo público que assiste o conteúdo da CTV Não é o mesmo público que assiste o conteúdo de uma mídia estatal Que serve só para divulgar as ações do governo Até porque também as pessoas têm que aprender a lidar com o contraditório Ninguém está inventando conversa Ninguém está fazendo politicagem A gente está mostrando os fatos Agora, a população se acha um pouco melhor Não responder a população A gente aí só tem a lamentar A CTV continua com esse papel isento De prestar solidariedade E sempre está apta A atender as necessidades da população A gente não está aqui para servir a nenhum partido político Ou a nenhum político A CTV frisa e fortalece a ideia de que Não temos políticos de estimação Casa Mais A casa da dona de casa E aí E aí